Olá, eu sou o Gustavo e esse é mais um Drops Revide. Começam nesta segunda-feira, dia 15, as inscrições para os novos alunos do projeto Samuzinho. Neste ano, são oferecidas 70 vagas para as crianças de 8 a 13 anos. O Samuzinho tem a finalidade de instruir as crianças a prestarem os socorros necessários às pessoas em situação de risco, enquanto a ambulância não chega. Acesse o portal Revide para mais informações. Um grupo de ciclistas realizou um bicicletaço na manhã deste último domingo em Ribeirão Preto. Eles pedem a manutenção do programa Ciclofaixa de Lazer, que foi encerrado no início de janeiro por falta de patrocinadores. O organizador do ato afirmou que a intenção do bicicletaço foi mostrar a importância da ciclofaixa para a cidade. Veja a reportagem completa no portal Revide. Deve sair ainda neste primeiro trimestre de 2018, segundo a Secretaria Nacional de Aviação do Ministério dos Transportes. O documento que a SAC deve enviar para a liberação do projeto precisou passar por alguns ajustes apontados pela Secretaria, que pediu para o Departamento Aeroviário de São Paulo, da ESP, adaptá-los. A expectativa é que o da ESP termine as alterações até o final de janeiro. Essas e outras notícias você confere no portal Revide. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais.